Quer conferir todas as imagens do show enviado por Dua Lipa para a festa especial do Big Brother Brasil 2020 e também conferir as reações de todos os participantes? Então fique comigo até o final do vídeo e confira mais sobre esse incrível show e, claro, outros shows que tiveram na noite de hoje do BBB20. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já clique no botão inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal em primeira mão e, claro, já deixe seu joinha nesse vídeo. Me siga no Instagram, está à esquerda do seu vídeo e, se possível, fique em casa. Vamos ajudar aí a combater o coronavírus. Bem, a cantora Manu Gavassi, assim como todos os participantes do BBB20 que estão na final, receberam mais homenagens especiais nas últimas semanas do BBB. E nesta semana não podia faltar, na festa de quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, vários shows de Marília Mendonça e outros artistas também, como Dua Lipa. Sim, a cantora mandou um vídeo especial e Manu Gavassi não conseguiu conter as emoções, começou a chorar em pleno início da festa do show mandado por Dua Lipa. E aí, o que você achou desse vídeo de hoje? Eu quero saber a sua opinião. Então, comente aqui embaixo e não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar ele com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Fique até o final do vídeo e confira mais imagens do momento em que Manu Gavassi se emocionou ao ver a cantora Dua Lipa no telão. E aí, a cantora Dua Lipa no telão. E aí, a cantora Dua Lipa no telão. E aí, a cantora Dua Lipa no telão.